Doze horas, tem o coronel ao vivo? Olha só, gente, presta atenção, olha só o que aconteceu agora há pouco. Mostra essas imagens, olha as imagens, olha as imagens, é de Nova Mutum, foi agora há pouco, o homem tá passando mal dentro do carro. Presta atenção, ele está entrando ali, possivelmente, possivelmente tendo uma parada cardíaca. Os policiais aqui de Nova Mutum socorrendo esse homem. Meu Deus do céu, as imagens são impressionantes. Meu Deus do céu, agora que eu tô vendo, eles estão socorrendo o homem e o carro andando dentro da viatura. Meu Deus do céu, olha lá o homem. Gente, eu vou tranquilizar você, o homem tá bem, o senhor tá bem, foi socorrido. Eu tô aqui com o Tenente Coronel Sandro, comandante do 26º BPM. Coronel Sandro, o senhor está ao vivo pra Nova Mutum e pra todo o Brasil através das redes sociais. Mas, primeiramente, com todo respeito, parabéns pela ação. Quem está nessa ação, Coronel? São os seus policiais ou é o senhor mesmo que agiu diretamente nela? Bom dia, bom dia a todos. É um prazer, é uma satisfação estar falando novamente. Na verdade, quem estava nessa ação aí era o soldado Campos e o soldado Dias. De novo, né? Mais uma vez eles fizeram uma bela ação. Exatamente, nós estávamos andando em comboio e, normalmente, a viatura deles é a primeira viatura do comboio. E, nesse momento que nós estávamos passando pelo bairro Cidade Nova, populares pularam na frente da viatura, dando com gesticulando, com veemência, e relatando que tinha uma pessoa caída na rua. E aí a gente foi até o local, realmente, a gente viu ele já caído e sem respiração. Ele não tinha pulso, nem batimento cardíaco, e sem respirar, os policiais colocaram ele na viatura de imediato e a gente já soltou o alarme ali e saiu pra levá-lo até o hospital, até o pronto-atendimento, pra ir no meio do caminho. Os policiais foram, vocês estão vendo aí, fazendo a massagem cardíaca pra tentar mantê-lo vivo. Ele chegou a duas vezes, ele chegou a respirar e tentar abrir o olho, mas totalmente inconsciente. Pois não. Gente, eu estou aqui com o coronel, o tenente coronel Sandro. Tenente coronel Sandro, o tempo todo o policial foi, do momento em que começaram a socorrer este homem até o hospital fazendo massagem cardíaca sem parar, é isso, né? Sem parar. E por duas vezes ele chegou a respirar, deu uma suspirada forte e tentou abrir os olhos, mas a gente via que ele estava ali visivelmente numa situação já pra entrar em coma e devido a falta de oxigenação no cérebro, nós deixamos ele no hospital com vida e lá a equipe médica estava fazendo o possível, né? A gente sabe que ele está entubado e está na UTI, fazendo o possível pra mantê-lo vivo. Tomara, viu, coronel. Coronel, eu queria falar uma coisa aqui pro senhor, porque essa imagem acabou de chegar. É uma imagem impressionante, mostra o socorro que os policiais militares fizeram. Se eu não estiver enganado, esse policial Campos não é a primeira vez que ele se envolve em um ato de heroísmo como esse. Se eu não estiver enganado, teve uma vez, antes do senhor vir pra cá, ele também estava em uma ação com outros gloriosos policiais que salvaram um bebê engasgado, gente. Agora, coronel, olha só, essa imagem que nós estamos vendo, eu acredito que o senhor também está vendo, ela é impressionante, porque mostra a ação do policial o tempo todo. E aí, eu vou indagar o senhor, o senhor não é médico, não é da área, embora tenha feito, por ser um tenente coronel da Polícia Militar, diversos custos de salvamento, o senhor tem propriedade pra falar também. Se não tivesse tido esse socorro, talvez esse senhor nem estaria entubado agora. É isso, né, coronel? Com toda certeza. Na verdade, quando os policiais pegaram, nós encontramos ele ali na rua, ele já estava sem vida. Então, eles conseguiriam reanimar ele durante o trajeto. E se não fosse aí a persistência do militar que está fazendo essa massagem cardíaca ininterrupta durante todo o trajeto, até chegar na porta do hospital, com toda certeza ele teria ido a óbito. Olha, gente, a grande quantidade de pessoas ali junto ao homem no hospital, nós precisamos borrar a imagem, porque se trata de uma pessoa e nós temos o respeito pela sociedade, porque quer que seja, mas a gente vê claramente a força que o policial desempenha pra tentar salvar a vida deste homem. Eu queria fazer um pedido, coronel, agora, em nome de toda a população de Nova Mutum que assiste esse canal. Eu sei que não é tão simples, mas eu gostaria de deixar registrado que se o senhor pudesse, juntamente com o comandante do CR14, o coronel Fernando, o comandante da polícia militar, que desse um reconhecimento para esses policiais, se for possível, porque eles merecem, pelo esse ato de bravura que tiveram. E isso mostra claramente, aqui em Nova Mutum, e eu falo do estado de Mato Grosso, porque nós temos uma das melhores polícias militares do Brasil, são homens que combatem a criminalidade, mas são amigos da sociedade, como o senhor lembra, todos os dias, desde o dia que o senhor veio assumir esse comando aqui. É isso, né? Tolerância zero para bandido. Agora, para a sociedade de bem, é isso daí, são verdadeiros heróis. É isso, né, coronel? Obrigado pelas suas informações, e fica aqui o espaço aberto para os seus agradecimentos. Nós estamos realmente nas ruas para todo tipo de ação, desde uma ação como essa, de salvar uma vida, como já foi feito antes, salvar a vida de uma criança, de um bebê engasgado, até tirar um criminoso de alto potencial ofensivo para a sociedade de circulação, nós o faremos com toda certeza, e sim, esses policiais que fizeram essa ação são dignos de reconhecimento, e isso não passará desapercebido por esse comando. Obrigado, gratidão pelas suas palavras. Vou devolver aqui para o Josué, obrigado, tenente coronel Sandro, o comandante do 26º BPM, e também o coronel Lara, que é o comandante do CR14. Hoje nós temos o Fernando, que foi para Cuiabá, então não vai passar desapercebido, porque é um ato que nós precisamos mostrar sim, que muitas das vezes, o policial às vezes é criticado, aqui nem tanto, porque a sociedade é parceira da polícia militar, tanto é que as pessoas pararam a viatura da polícia militar para pedir socorro, todos eles são treinados todos os dias, os da Força Tática, os do 26º, os da Cavalaria, e a gente tem que parabenizar essa gloriosa polícia militar por esse salvamento. Você já imaginou, eu estou pensando, tomara que esse senhor, ele recupere a saúde, às vezes acontece, pessoas têm paradas cardíacas, ficam com algumas sequelas por um tempo, mas elas voltam, tomara que ela volta, eu faço um compromisso aqui, Josué Caleb, perante a sociedade, só se a pessoa não quiser, mas eu quero contar a história desse salvamento, nós vamos fazer essa reportagem, assim que esse senhor deixar o hospital, e ele vai deixar, a gente deseja todas as melhoras para ele, porque é um ser humano, eu não conheço, mas a gente só tem que desejar o bem às pessoas, vai dar certo, a gente vai mostrar essa história desse salvamento, e eu vou mais adiante, nós vamos mostrar essa história para todo o Brasil, através do SBT, para todo o Brasil.